Pouca parte que o Brasil inteiro tá revoltado, ou boa parte, com o que o Romário falou do Pelé, do Maradona, dele mesmo, do Ronaldo, do Zico. Romário, ele hoje tá rodada de mais elogios que o Romário fez em duas gravações, a primeira aqui e a segunda ele no Rio nos telefonou pedindo pra gravar outros nomes que ele havia esquecido. Bom, agora o que o Brasil inteiro está comentando, hoje os maiores jornais do país, todo mundo discutindo essas opiniões do Romário pra alguns injustas, polêmicas, enfim, uma das partes mais duras do que Romário falou sobre ele, sobre Zico, sobre Ronaldo, sobre Pelé, sobre Maradona, pro Gerson opinar, pro Gerson analisar, ele Romário, que é fã de carteirinha do Gerson. Manda pro ar, Romário, parte polêmica. O Pelé, a gente tem que botar assim, profissionalmente falando, Pelé é o Pelé, o resto é o resto, né? Maradona, você chegou a ser... Maradona é um personagem que eu gosto, eu gosto dele. Infelizmente, ele escolheu uma vida errada, né? Mas, porra, o Maradona é gente boa. Eu também sou fã dele pra caramba. Gente boa. Sofri com ele, com tudo que aconteceu com ele. A gente sofre, né? Tanto vendo o que ele foi dentro de campo, como quem conhece, assim, Todo mundo gosta dele. Ele só faz mal a ele mesmo. Só a ele mesmo. Foi o maior jogador depois do Pelé que você viu? Foi. Disparado. Disparado? Claro. É. E depois do Maradona? Eu. Você? É mesmo, baixinho? É. O Zico, eu tenho que respeitar, pelo que ele fez no Flamengo, todos nós temos que respeitar. Ponto. Acabou. Tem mais nada. Tá, mas ele jogou mais que você? Não. Na minha opinião, não. O importante é a humildade, Parcena. Bom, o que o Romário falou do Ronaldo Fenômeno também tá dando um gochicho danado. Depois é ele, Romário. Depois é Zidane. Depois é Laudrup. E depois é Ronaldinho Gaúcho. Essa é a ordem pra ele dos maiores jogadores do mundo. Baixinho esqueceu do Garrincha. É brincadeira. Ô, Baixinho, você tá de sacanagem esquecer do Garrincha, né? Garrincha tá na sua frente, meu chefe. Mas, enfim, é a opinião dele. Como bem definiu o jornalista Juca Kifuri hoje no jornal Lance, realmente foi explosiva a entrevista do Romário aqui na Band. Além de ter desagradado a muita gente, principalmente da imprensa. Ontem e hoje, os maiores jornais do país e seus principais colunistas estão discutindo, opinando ou até respondendo a tudo que o Baixinho falou. Alguns jornalistas citados falaram comigo. O Galvão Bueno me telefonou e disse, abre aspas, Cajuru, não vou responder ao Romário, mas esperava que ele fosse falar mais dos cartolas. Ele pipocou e não contou outras verdades, Cajuru. Já o Casagrande também me telefonou e deu o Casão um show de democracia ao contrário de alguns coleguinhas. O Casão me disse, por telefone, abre aspas, Cajuru, o Romário tem todo o direito de falar o que quiser sobre nós jornalistas, que também fazemos o mesmo, Cajuru. Fecha aspas. O Juca Kifuri pensa exatamente igual. Olha, gente, eu nunca abri mão e eu adoro escolher meus amigos e, principalmente, amo escolher os meus inimigos. Isso eu não abro mão. Então, eu quero encerrar aqui minhas diferenças, nesse caso, o Romário, com o amigo e bom companheiro Renato Maurício Prado, dos Veículos Globo. Primeiro, ninguém vai me fazer brigar com o Renato, que é amigo e bom companheiro. Ninguém mesmo, nem ele próprio. Segundo, depois do que eu falei dele, Renato, ontem aqui, ele teria razões e o mesmo direito de escrever o que escreveu de mim, hoje, no Jornal Globo. Agora, Renato, acredite e saiba que eu não fiquei sorrindo do baixinho por causa do que ele falava dos jornalistas. E sim, nas vezes em que sorri, o fiz em função dos palavrões que o Romário não parava de repetir. Foi um festival de palavrão. Tanto assim que ontem, ontem, antes do que você escreveu hoje, Renato, aqui neste horário ontem, eu critiquei o Romário por ter criticado o Márcio Guedes e o Paulo Stein e por ter chamado de babaca e bobalhão e disse que eles, companheiros, não mereciam ouvir essa coisa chula. Agora, no dia da entrevista, eu não podia ficar parando, criticando ou debatendo com o entrevistado a cada babagem falada por ele. Porque ali era um programa de entrevistas, onde só interessava a opinião do entrevistado. E, por fim, eu também não concordo com você, Renato, quando desqualifica a entrevista só porque o baixinho defendeu o Elvira o Simanda do Vasco. E não seja tão superior assim, Renato, porque se você tivesse sido elogiado pelo baixinho, logicamente, ficaria bem mais feliz. Em tempo, quando o Elmico do Vasco vai a programas e mesas redondas do Rio e aqui em São Paulo, volta e meia ele dispara barbaridades contra mim e o Juca Guifuri, com adjetivos incomparáveis aos usados pelo Romário. E, nesses episódios, alguns colegas ficam vibrando, sorrindo, e eu não me lembro de ninguém do nosso meio ficar nos defendendo nos dias seguintes. Para a redação aqui, para terminar esse assunto, porque eu não quero falar mais sobre a imprensa, não quero falar mais aos meus amigos da redação, eu quero deixar um recado. Ficam toda hora me falando, o Fulano escreveu isso, o Beltrano falou isso, o Beltrano escreveu isso. Certas pessoas, gente, quando me criticam, por favor, nem precisam me avisar, porque só enriquece o meu currículo. Agora, quando elas me elogiam, aí sim, avisem correndo que eu vou me defender ou até processá-las por elogios falsos. A última parte das principais opiniões polêmicas do Romário, para a gente ouvir o Gerson e para você em casa opinar. E, na sua opinião, em que característica você supera o Ronaldo fenômeno? Eu sei, porque eu estou te perguntando para você. Olha, eu, apesar de ele também fazer muitos gols, eu me coloco que eu tenho mais visão de gol que ele, eu me coloco melhor do que ele dentro da área para fazer o gol. O Gaúcho é melhor do que o Ronaldo em quê? Ele é mais inteligente do que o Ronaldo jogando e mais técnico do que o Ronaldo. A única coisa que o Ronaldo, na minha opinião, é muito mais que o Ronaldo, o que o outro Ronaldo é que ele faz mais gol. Eu não tenho nada contra o Ronaldo. O Ronaldo não fez nada, porra. Porque deu a impressão ali que... Apesar de eu achar que ele poderia ter me defendido em 98 e não fez, mas eu respeito isso, que cada um tem a sua personalidade. Fora isso, ele nunca me fez porra nenhuma. Eu não tenho nada contra ele. Você só não acha que ele é fenômeno em campo, né? Eu só acho que ele não é tudo isso que dizem, mas deu respeito com o mundo de maiores do futebol mundial. Mas em 98 foi só ele que te decepcionou? Não, não, não estou dizendo isso. Eu acho que ele poderia. Claro. Entendeu? Poderia. Ter feito alguma coisa, não só ele, mas ele poderia, porque ele era o maior nome e não fez. Mas eu respeito fazer o quê? É cada um... Eu faria, como eu fiz e outros fizeram para o Branco e para o Ricardo. Você sabe disso, em 94. Em 94. Mas eu respeito, talvez pela idade dele e tal, a gente tem que passar por cima de algumas coisas. Bom, a reunião no Corinthians... Uma bobagem de tudo o que o Baixinho falou, ou se o Gerson, com tudo o que ele representa, moralmente e futebolisticamente, se ele assina embaixo tudo o que o Baixinho Romário falou, que o Brasil inteiro até agora está comentando nos jornais, enfim, em todas as rodas. Antes do Gerson, do Rio para Curitiba, me permita... Olha aqui, Cajuru, eu não sou procurador do Romário para assinar embaixo em tudo o que ele disse, certo? Claro, claro. No que ele falou a meu respeito, eu concordo com ele. Agora, sobre o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho, eu concordo plenamente com ele. Tecnicamente, o Ronaldinho Gaúcho é mais jogador do que o Ronaldo, embora o Ronaldo seja um grande jogador e um grande arquilheiro. Aliás, você foi o primeiro a me dizer aqui na Band no ano passado, foi o primeiro dos caras que mais entendem de futebol e que eu respeito, você foi o primeiro a dizer o seguinte, que o Ronaldo não é fenômeno coisa alguma. Lembra que você falou isso? É verdade. Você continua achando que ele não é fenômeno coisa alguma e que nem craque ele é? Não, é diferente. Fenômeno, você teve dois, tá certo? O Pelé e o Garrincha. Depois dos outros, aí tem várias escalas disso aí. O Ronaldo é um grande jogador, é diferente de fenômeno, tá certo? Tá certo. E o outro, o Ronaldinho Gaúcho, tecnicamente é muito mais jogador do que o Ronaldo, no meu modo de ver. Canhota, se prepara aí, porque eu quero ouvir a opinião do povo sobre essa polêmica entrevista do Romário. Se prepare aí, por favor. O momento que, segundo ele, mais doeu em sua vida. Romário, Copa de 98. Em 98, por exemplo, naquele momento difícil que eu vivi lá, te acompanhei, o seu corte, a sua emoção. Ali, evidentemente, não teve nada com o jogador. Ali foi gente da comissão técnica que bateu o bumbo pra você, que não queria te ver naquela Copa. Concorda? Ali é o momento que, se é um grupo de 94, talvez eu não teria ido embora. Ah, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Entendeu? Você falou isso pro Dume. É a diferença de personalidade de cada um. Mas eu respeito, eu respeito todo mundo. Até porque eu quero que todo mundo... De 98, você não tem nenhuma mágoa ali? Não, mágoa não. Eu só acho que foi babaquice do Zagalo e do Zico. Você acha que foi só dos dois? O médico que poderia ter dado uma opinião na hora ali na minha frente, ele não deu nenhuma opinião. Então, não foi ele que me cortou. Foi decisão... O técnico, o diretor lá era o Zico. E foi o Zico que me informou e o Zagalo que falou depois dele. Mas você acha que o Zico tinha influência naquele momento ali? Porque o Zico tava meio perdido ali naquele grupo, naquela comissão técnica. Você acha que ele tinha força pra chegar no Zagalo e falar vamos cortar o bachinho? Tinha. É? Eu não tô dizendo que foi o Zico e o Zagalo que me cortaram. Eu tô dizendo que foram eles que me comunicaram. E eles tinham força pra não me cortar. Quer dizer, você sentiu também ali abandonado por boa parte da imprensa? Ah, claro. Eu senti ali... Ali eu fui... Eu tava completamente abandonado, vou te dizer assim. Foi o momento, respondendo a tua pergunta, mais triste da minha vida ali. Foi o mais triste. Da minha carreira. Pra mim e pro Dunga. O Dunga também tava com problema. Foi. Não tinha nem jogado aquele amistoso contra o Atlético de Bilbao. Exatamente. Vocês ficam tranquilos, façam tratamento que não vai ter corte, não vai ter nada. Eu ouvi os caras falarem pra mim e pro Dunga no quarto. Pô, no dia seguinte eu fui cortado. Entendeu? Ou no dia seguinte ou dois dias depois, eu não me lembro mais. Mas enfim... 36 horas. É, isso foi uma sacanagem do caceta. Cajuru, eu não posso fazer uma lista que eu deixaria muita gente boa de fora da minha época pra cá. Eu sou bem mais velho do que o Romário, tá certo? Deixaria muita gente fora. Agora, essa lista não poderia sair sem o nome do Garrinche. É Nossa Senhora. Mas não poderia, tá certo? Agora, na minha lista, por exemplo, não entraria o Laudrup. Não, na minha também não. Foi um grande jogador, mas não entraria. Na minha também não. Quer dizer, eu não sei nem da minha época pra cá se o Ronaldinho, que eu acho muito bom jogador, tecnicamente, já falei, entraria nessa minha lista. O Ronaldinho Gaúcho entre os seis não entraria. O Ronaldo Fenômeno. Eu não sei se o Romário entraria entre os cinco. Porque você tem Pelé, você tem Garrincha, você tem Maradona. Agora, ele tem todo o direito de se colocar nessa lista. Claro, claro. Claro. Evidente. Como se você fizer, sei lá quanto, cem do meio do campo, eu vou me colocar nessa lista. Se você me perguntar. Mas você tá de sacanagem você entre os cem, né? Puxa, você coloca o Romário entre os seis jogadores da história do futebol no mundo? Seis? Entre os seis. Do mundo? É, da história. Coloca. Coloca? Mas jamais em terceiro como ele se colocou. Você coloca o Garrincha antes dele. Que isso, lógico. Você concorda com o Gerson sobre o Laudrup? Concordo. O Laudrup foi a amizade do Romário com ele na época do Barcelona. Concorda? Tá explicado. É, ele colocou um peixe dele entre os seis. Não é verdade? É, colocou um peixe dele. Isso aí não foi uma opinião. Não é possível que ele realmente pensa assim. Não tem encabimento. Ô, Gerson, pra você, depois do Pelé Garrincha? Eu tenho minhas dúvidas. É? Ganhou, foi legal, parabéns. Mas se eu tivesse, seria mais bonito. Porque o povo era a favor. Se eu tivesse, teria mais bonito. O que o povo queria. Esse é o Romário. Bom, queria mesmo. Atenção. Foi Antônio Lopes, da comissão técnica de Felipão, quem contou ao treinador a história da aeromoça que ficou no hotel com o Romário em Montevidéu. Esse fato foi 80% decisivo pra tirá-lo da Copa, porque Felipão perdeu a confiança que até então tinha nele. Tanto é que...